Olá, meus amigos telespectadores, começando mais um programa de Olho no Social. Sociedade em Foco, o melhor programa no estado de Goiás, é aqui no de Olho no Social. Em Goiânia, alunos simulam mandatos de vereadores. Prefeito Maiden Juno entregou o BS no setor oeste. Falando em eleições, nós estamos de olho nas eleições 2024. E este mês de junho é o último mês que o seu apresentador amigo, Gleisson Vilela, vai apresentar. Pela lei eleitoral, eu vou afastar para concorrer uma vaga nos legislativos como pré-candidato a vereador da cidade de Trindade. Então, esse é o último mês. Agora vocês vão acompanhar também o nosso apoio cultural. Dá de Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Quero chamar a atenção de vocês para um caso muito sério e essa pessoa precisa de você para sobreviver. A Roseane pedindo ajuda. E vocês vão acompanhar também o pedido de ajuda, né? Vocês vão acompanhar o pedido de ajuda. Vocês vão acompanhar agora também o pedido de ajuda. Agora vocês vão acompanhar o pedido de ajuda. Olha, pedido de ajuda. A moça também está pedindo por ajuda. Pedido de ajuda. É um pedido de ajuda, né? Dona Maria mandou um vídeo para a nossa produção e nós viemos aqui ver a realidade, o que eles estão precisando. Um pedido de ajuda. Por décadas, o grupo de Olho no Social e seus parceiros têm realizado um trabalho social incrível, tocando muitas vidas. As publicações diárias tanto nas redes sociais quanto na TV aberta demonstram como essas ações têm aliviado sofrimentos e ajudado inúmeras pessoas e suas famílias. As pessoas buscam ajuda para necessidades essenciais como alimentos, remédios, transporte, roupas, móveis e tantas outras coisas. É um esforço coletivo para melhorar vidas, proporcionando desde cadeiras de rodas até a internação em clínicas médicas e de reabilitação. A primeira edição do Natal Sem Fome em Trindade é um exemplo vivo dessa solidariedade em tempos difíceis, liderada pelo incansável diretor Gleison Villela e seu grupo. Os parceiros comerciais não apenas apoiam, mas abraçam a verdadeira responsabilidade social, ajudando a construir uma sociedade mais justa e oportunidades para todos. Gleison Villela, pai de um filho especial, conhece de perto as lutas das famílias que enfrentam desafios únicos. Através da mídia e tecnologias modernas, o grupo de olho no social ilumina essas histórias e práticas éticas, destacando o poder da compaixão e da ação social responsável. Cada ato de generosidade não apenas transforma vidas, mas também inspira mudanças positivas. Responsabilidade social não é apenas um compromisso empresarial, é um dever humano compartilhado por todos nós. Não é apenas sobre empresas, é sobre todos nós como cidadãos. Você também pode fazer a diferença, hoje ajudando, amanhã sendo a ajuda. Como diz o ditado, cada um de nós pode ser tanto necessitado quanto o provedor de ajuda. Decida como você pode contribuir, seja com sua presença, apoiando nossos parceiros ou simplesmente compartilhando essa mensagem de amor e solidariedade. Já estamos de volta com o seu programa de olho no social. Sociedade em foco. Você é empresário, você é comerciante, vem anunciar a sua empresa aqui no grupo de olho no social. Anote o número 062-984-982972. Nós temos várias plataformas de mídia para atender você. Em ano de eleição, 35 alunos de Goiânia simulam mandatos de vereador na Câmara Municipal da Cidade de Goiânia. E a nossa repórter, Érica Lohani, de olho nas eleições, traz tudo em primeira mão. Olá, Gleison Villela. Hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Goiânia. De olho nas eleições 2024 e de olho no projeto Politizar. Em ano de eleições municipais, 35 estudantes de Goiânia simularam aí mandatos de vereadores na Câmara. Dentre eles, alunos selecionados em escolas públicas e particulares da capital foram empossados aí e realizaram a sessão plenária com votação de projetos e os melhores propostas aí que foram convertidas em leis para a cidade. Acompanhe a matéria. Manda para a gente o objetivo desse evento aqui, dessa iniciativa. Então, esse projeto é um projeto que nasceu na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiânia. E é fruto de um convênio da UFG com a Câmara Municipal de Goiânia e pela presidência da casa, né? Na pessoa também do presidente, o vereador Romário Policarpo. Então, é uma oportunidade ímpar que a gente tem de juntar, no meu caso, como coordenador do curso de licenciatura em Ciências Sociais, futuros professores da educação básica, que são os alunos da UFG licenciando em Ciências Sociais, alunos de Ciências Sociais e Políticas Públicas, que vão até as escolas básicas, que dão curso sobre educação política, educação cívica, a participação política, a importância da participação política nos ambientes institucionais também, como a Câmara Municipal. Então, aqui na simulação, os estudantes de graduação de licenciatura, eles dão monitoria junto com professores da rede básica, orientando os alunos do ensino médio, de escolas públicas e particulares de Goiânia, para que eles mesmos possam fazer uma proposição legislativa. Então, eles mesmos desenvolvem a ideia, eles escrevem o projeto de lei, os projetos de lei passam pela Comissão de Constituição e Justiça, com o apoio da Procuradoria da Casa, tem uma revisão da técnica jurídica, da técnica legislativa. Depois, esse projeto passa pelas comissões temáticas e, simulando todo o processo, culmina aqui, com a discussão em plenário e a aprovação ou rejeição dos projetos de lei. O conselho você deixaria aí para esses jovens alunos? Então, o conselho é se envolver com a política, a gente tem um lema no Politizar que lugar de jovem também é na política, aprender a importância e valorizar o papel da Câmara Municipal de Goiânia, o papel da participação do jovem nas decisões que vão afetar a vida deles, de outros jovens e de todos os cidadãos e cidadãs do seu município, para que a gente tenha cada vez mais uma política que seja bem feita, uma política justa, que busque a justiça social e promova o bem comum. Rita, chegando aí às eleições 2024, qual o conselho que você dá? Bem, para os nossos estudantes, jovens, que eles se enterem dos candidatos, das candidatas, conheçam as propostas e possam fazer a escolha de acordo com o que eles pensam que seja mais importante para a cidade. Então, essa é a proposta do programa, desenvolver neles, despertar neles interesse pela política e entender que a política é feita por cada cidadão e cada cidadã. Nós temos uma proposta, inclusive, aqui de participação de 50% de meninas e de meninos, de jovens e jovens que queiram participar da política, para que eles também se vejam nesse projeto, enquanto eleitores e eleitoras, que já podem ser, a partir dos 16 anos, e muitos já são, e também como futuros candidatos ou candidatas que queiram trazer para a vida pública essa vontade de contribuir para uma vida mais justa, mais igualitária, de forma consciente, que essas escolhas possam ser feitas a partir dessa perspectiva. E a educação para a política tem esse propósito. A respeito da escolha desses alunos para esse projeto, conta para a gente como que foi feita. A seleção dos alunos para participar do Politizar é uma seleção realizada a partir de uma redação no modelo Enem. Essa redação é corrigida por uma equipe, é presidida por uma professora, coordenada por uma professora, que é um dos projetos também que envolve o Politizar, lá da Universidade Federal de Goiás, também com alunos de graduação. Mais uma vez, os alunos de licenciatura da Faculdade de Letras participam, como futuros professores, que são da correção dessas redações. E a classificação, então, é feita e a gente faz a separação, de forma que seja igualitária, entre rapazes e moças. A gente está sempre querendo que seja 50% de participação de cada gênero. E eles vêm para cá e assumem as 35 cadeiras. São 35 os classificados, a partir da redação, para assumir o número de cadeiras de vereadores e vereadoras que tem aqui na Câmara Municipal de Goiânia. Bastante interessante esse projeto, afinal, são esses jovens e alunos que serão o futuro do nosso país, não é isso? E essa é a mensagem que nós levamos para as escolas. Porque, enquanto coordenadores do programa, o professor Frederico e eu, vamos, junto com os nossos alunos de graduação, de licenciatura em ciências sociais, levar essa mensagem para os jovens. Não só os 35, não apenas os 35 que estão aqui, mas todos os jovens com quem nós temos contato, quando passamos escola por escola, chamando e convidando para participarem. E essa é a mensagem que nós levamos, né? De que eles sejam jovens, que tenham consciência da cidade onde moram e das funções dos vereadores e vereadoras para melhorar a vida da população nessa cidade. Aproveito que você está tirando aí dessa reunião aqui de hoje e a importância dela para vocês. Bom, proveito é o máximo que eu tenho conseguido aqui. Política também é lugar para jovem. Para jovem expor o que ele sente e o que ele tem de essencial na sociedade. Nós também devemos ser ouvidos, nós também devemos dizer. E projetos como esse são cada vez mais essencial. Essencial para construirmos uma sociedade com uma base fundamentada em que o acesso à educação, o acesso à saúde e o acesso aos nossos direitos básicos sejam rotinas, sejam rotineiros e sejam questões que sejam cada vez mais presentes. E ter oportunidade como essa, de ter voz em um projeto muito importante como esse, é simplesmente surreal, quase indescritível. Porque tomar uma posição como essa é formar um futuro que nós estamos escrevendo. Onde e quando que começou a sua paixão aí pela política? A minha paixão pela política começou há uns quatro anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a entender um pouquinho como funciona o nosso país, quando eu comecei a me envolver com as simulações da ONU, que foi aí uma porta de abertura para que eu pudesse começar e a entender e a querer principalmente fazer uma mudança, nem fosse no meu município, no meu bairro ou até mesmo no meu país. Para a gente, qual o tema abordado aqui hoje? Bom, aqui hoje a gente está fazendo uma sessão plenária, em que nós estamos discutindo aí todos os projetos propostos por todos os partidos, visando aí a questão do debate, visando a questão de incentivar a questão política, para a gente ver qual se enquadraria aí para a questão da gente melhorar o nosso município de Goiânia. Um projeto que vem aí para brilhantar mais ainda, não é isso? E bastante importante, né, esse tema. Com certeza, na verdade a gente tem pouco conhecimento a respeito da política, muitas vezes a gente enxerga a política de maneira negativa, então a gente ter essa imersão, a gente ter essa capacidade de enxergar por dentro como o sistema funciona, a gente consegue criar outra visão, a gente vê o outro lado da história. Então isso daqui é muito importante para a gente criar uma consciência política e criar pessoas políticas. Todos nós desempenhamos um papel na sociedade, todos nós temos o direito a exercer isso e compreender sobre isso. Estando aqui dentro, traz uma imersão muito maior e um conhecimento para todos os alunos que estão aqui participando do projeto. Conta para a gente um pouco a respeito desse projeto de vocês. A nossa iniciativa aqui do Politizar é algo importante de você, tipo assim, de se pensar. Porque você vai estar trabalhando com jovens de faixa etária de entre 15 a 17 anos e, tipo, dar o valor da nossa palavra, sabe? Dos nossos pensamentos, das nossas propostas de políticas, como é que a gente está em, tipo, entregação em Quito. Então, tipo assim, isso aqui é uma base para a gente ir na nossa visão do futuro, para nós, tipo, nos basear para ser um adulto participativo na sociedade. Conta para a gente, de onde começou aí essa paixão pela política? Então, eu nunca tive um interesse pela política em si, mas eu observei o projeto e eu achei totalmente pertinente a causa dele. É muito importante incluir os jovens na política, tendo em base que a maioria deles não tem conhecimento político hoje em dia. Então, após eu fazer a ingressagem nesse projeto, despertou muito interesse, muita paixão por esse projeto maravilhoso, que visa conscientizar e mostrar aprendizado de como funciona tudo aqui na Câmara. Então, assim, se você tiver a oportunidade, participe. Conta para a gente qual o objetivo principal desse evento, como que você vê a importância dele para você? Tá. Então, a importância para mim, principalmente para representar um colégio que eu venho, né, que eu venho de um colégio público, o Pedro Gomes, que está localizado em Campinas. Eu, principalmente, eu sempre friso para os meus colegas que estavam no mesmo partido que eu, que é sempre bom sempre estar representando as pessoas que vêm de comunidade, que vêm da periferia, que principalmente são negras e principalmente estão ocupando esse tipo de espaço, principalmente na Câmara de Vereadores, principalmente para os jovens poderem expressar a política, né, de eles sempre estar sabendo como é que funciona sobre os projetos de leis que os vereadores acabam implementando para a sociedade. Para a gente, a respeito do projeto de vocês. Nosso projeto buscava a integração de crianças autistas, tanto em CMEs da cidade, quanto a melhoria da quantidade e qualidade de estudo delas, né. Então, a gente visava a diminuir os decibéis máximos de obras adjacentes a essas escolas e a fixação de vagas fixas nessas instituições municipais de ensino infantil para crianças confirmadas neurodivergentes. Agora, o que é a política, né, como é que funciona o processo por trás das portas e eu acho que todo mundo devia saber muito mais sobre isso do que atualmente sabe. Sempre importante, né, entender mais aprofundamente, né, sobre o assunto. Claro, eu não vejo muito porque a gente aprender todas as etapas da respiração celular e não saber todas as etapas de uma tramitação de uma lei. Para a gente dar sua experiência como vice-presidente aqui hoje. Eu achei muito interessante poder mediar toda essa discussão, todo esse debate entre os vereadores. Projetos muito interessantes vindo desses adolescentes, desses jovens que estão entrando na política agora. Muito importante todo o projeto politizar para a inserção de jovens na política. A gente precisa buscar por justiça social sempre e isso é feito por meio do conhecimento legislativo, executivo e judiciário. Então, é muito importante que nós, jovens, estejamos dentro dos processos legislativos e conheçamos o nosso município e como acontecem os processos dentro da Câmara. Esse ano é um ano eleitoral, né? Qual mensagem você deixaria aí para todos os eleitores? Votem, principalmente jovens, vocês têm voz e vocês têm que mostrar a voz de vocês. Então, tirem o título de leitor, falem com os pais de vocês, mostrem o quão importante é estar dentro da política e é isso. Contra para a gente qual a sua experiência aí como primeiro secretário da mesa diretora. Primeiramente, é um cargo muito importante. Nós temos que ler a emenda e ficamos responsáveis pela organização de quem já falou, quem não falou ainda. Então, nós tomamos esse controle. É uma posição essencial e foi gratificante. Qual aconselho você deixei para todos esses jovens presentes aqui hoje? Deixo de recomendação, pesquisar mais sobre oratório e argumentação porque é algo realmente essencial no campo legislativo e perceber que a capacidade argumentativa influencia muito se o projeto vai ser aprovado ou não. Parabéns a todos os alunos que simularam aí os mandatos dos vereadores. Cada um deu a sua opinião. Isso é muito importante. A nossa juventude tem que estar atenta, tem que estar de olho naquelas pessoas que você possa depositar o seu voto de confiança. Falando nisso, mês de junho, o seu apresentador, Gleison Villela, é o último mês que eu vou apresentar. Por quê? Pela lei eleitoral, eu vou concorrer uma vaga no legislativo como pré-candidato a vereador da cidade de Trindade. Mas passando as eleições em novembro, eu vou estar de volta. Prefeito de Trindade, Margem Júnior, entregou o BS Walter Corrêa no setor oeste. A nossa repórter, Erika Lohane, de olho na saúde, traz tudo em primeira mão. Olá, Gleison Villela, girando e de olho nas melhores notícias do estado de Goiás. Sempre trabalhando com ética, responsabilidade e transparência. Hoje a nossa equipe está em Trindade, onde a Prefeitura de Trindade entregou a nova unidade básica de saúde Walter Corrêa. E várias autoridades marcaram presença aí no evento. Dentre elas, o secretário de saúde Gustavo Queiroz, o prefeito de Trindade, Margem Júnior e outros. Acompanhe a matéria. Prefeito, eu gostaria que o senhor falasse primeiramente aí dos principais benefícios aqui dessa UBS. Olha, a UBS aqui do setor oeste, a UBS Dr. Walter Corrêa, ela tem uma representatividade muito grande para essa comunidade aqui. É uma comunidade tradicional aqui da cidade de Trindade, atende aqui mais de 3.500 pessoas, famílias são assistidas aqui, centenas. Então ela veio toda repaginada, reconstruída, com qualidade. Nós tivemos aqui, desde o piso aqui, escolhido da melhor qualidade, né, todas as bancadas de mármore. Então todos os equipamentos aqui da melhor qualidade possível. Então é isso, é uma entrega de unidade de saúde de qualidade. Incrementamos aqui também o consultório odontológico. Uma obra de 400 mil reais, investimentos aqui, de dinheiro próprio do município, da economia do nosso cidadão, da pessoa de Trindade. Do Trindadense, o dinheiro do Trindadense está aqui. Então nós temos a obrigação de prestar conta disso. E mais também 200 mil reais de investimentos na iluminação de LED de todo o setor oeste. Foram incrementados em mais de 200 postos aqui, a iluminação de LED, trazendo mais conforto, mais segurança para a sua comunidade. E também economia aos cofres públicos com um gasto menor de energia. Então toda essa composição, saúde, qualidade de vida, é a nossa missão e assim nós faremos. Realmente foi um nome bem escolhido, né, secretário, que deixou um lindo legado aí, né, a respeito da saúde. Sim, é o prefeito Márden valorizando, resgatando as tradições da nossa cidade. E aqui valorizando o primeiro nome que foi dado em 1996. Então mais uma unidade de saúde entregue, completamente informatizada, monitorada 24 horas, trazendo mais conforto para a nossa população. Vou dar uma palavra da dona Dorinha, rapidinho. Primeira-dama, realmente muito importante aí, né, sempre estar investindo na saúde e na educação, não é isso? Isso. E a gente fica muito feliz por estar entregando essa obra a essa comunidade que muito necessita. E assim, nós pedimos muito que os profissionais façam a prevenção, que é o mais importante, a prevenção, né. E assim, a gente tem muitas pessoas idosas e precisam de cuidados especiais por parte da prefeitura. E esse compromisso nós estamos assumindo e vamos cumprir o quanto Deus permitir. Olá, meus queridos telespectadores. E o secretário de Saúde, Gustavo Queiroz, já marcou presença na inauguração aqui da UBS, não é isso, secretário? Olha, muito feliz, uma noite muito feliz aqui no setor oeste, onde nós estamos entregando uma moderna unidade básica de saúde, completamente ampliada, reconstruída aqui para toda a população. Cerca de 400 mil reais de investimento de recursos próprios, recursos da prefeitura de Trindade para o nosso povo, e agora com consultório odontológico para essa população. Então a gente fica muito feliz de entregar mais benefícios para o nosso povo, e principalmente aqui hoje, para os nossos moradores aqui da região do setor oeste. E como nós colocamos na placa, essa unidade de saúde pertence ao povo de Trindade. Quando que vai ter o início aí aos atendimentos da UBS? Olha, nós estamos prevendo em torno de 3.800 atendimentos por mês nessa UBS, somente de visita em ACS, nas casas, são em torno de 750 visitas. Então a gente está muito feliz de entregar essa grande obra para a Trindade. Roberto, o que o senhor acha a respeito dessa nova UBS aqui para a Trindade? Para nós trindadenses, a gente só tem a ganhar com uma unidade moderna como essa, então a gente tem que parabenizar o prefeito, o poder público, que realmente preocupa com a saúde. A saúde e a educação, acho que são dois esquisitos que o prefeito leva a sério. Graças a Deus, vamos inaugurar essa aqui, e a comunidade aqui do setor está de parabéns em receber essa nova unidade de saúde. Conta pra gente, como que o senhor vê a importância dessa UBS aqui para a Trindade? Uai, é bom, é bom. Estou seguindo o banho para todo mundo, né? Todo mundo. Muito bem localizada, né? Muito bem localizada, ficou muito bem, ficou muito bem nos dias que fez aí. Ficou bom, bom. João, você já trabalhava aqui antes? Sim, a gente trabalhava, nossa unidade estava realocada por conta da reforma lá em outro UBS. Agora com a inauguração, a gente está voltando para cá para iniciar os atendimentos da população. Conta pra gente, como que funcionava aqui a respeito dos atendimentos? Os atendimentos eram só atendimentos na UBS, atendimentos marcados, porém, foi visto que essa unidade precisava de uma reforma, já que já era uma unidade mais antiga e inclusive uma unidade que serviu muito tempo de referência, inclusive de rancenias e população de Trindade. Então, através do prefeito Marley, da Secretaria de Saúde, veio aí, fez a reforma para levar o melhor atendimento à população. Quais são os atendimentos realizados aqui nessa UBS? Aqui na UBS tem toda a equipe composta para realizar o atendimento que o SUS preconiza como atendimento básico para a população, que é a medicina da família. Então, temos aí os atendimentos realizados pela enfermeira, que seria uma pré-consulta, que ela encaminha para mim, que sou o médico responsável pela unidade. Também temos os atendimentos que são atendimentos adicionais, que não são obrigatórios pelo SUS, mas que quando o prefeito, a Secretaria de Saúde consegue investir, consegue levar para a população, que seria o atendimento odontológico. Então, temos aí sala de curativo, sala de procedimentos, sala de vacina, consultório médico, consultório odontológico, as agentes de saúde que fazem a busca ativa pela população. Então, toda a equipe composta aí de maneira completa. Gente, olha só, agora eu estou aqui com a Cecília e ela vai falar um pouco mais a respeito dos atendimentos, né? Como que funciona. E agora, com essa UBS reformada aí, né? Vai ter bastante paciente, não é isso? É a realização de um sonho. Está aqui hoje, fazendo parte da equipe do Walter Correia. Estou ansiosa para iniciar os atendimentos a toda a comunidade, e entregar o melhor que a odontologia pode oferecer. Contem comigo e que a gente inicie logo essa agenda. Então, quais os devidos cuidados aí, né? Que a pessoa deve ter aí com os seus dentes, né? Para ter uns dentes saudáveis. Então, o segredo da odontologia é a prevenção. E a prevenção está nos nossos cuidados de higiene, que é a escovação. Não podemos esquecer do aliado, que é o fio dental. Então, fazendo uma higiene, a gente vai ter uma saúde bucal. E quando surge a patologia, eu vou estar aqui para estar sanando e resolvendo o seu problema. Sérgio, muito obrigada. Conta para a gente. Está animado aí para os novos atendimentos? Está animado, uma unidade nova, né? Ficou bastante bonita, parecendo uma clínica particular, né? E bom trabalhar aqui, os pacientes daqui é tudo paciente bom. E a turma é boa. A importância de investir na saúde? Muito bom. O trindato está precisando de investir na saúde. População, né? Tem muita população carente, né? E é um investimento muito bom que o prefeito fez. O prefeito está de parabéns. Gente, olha só. Essa UBS aqui está prontinha aí para melhor atender vocês, viu? Como vocês podem ver vários medicamentos aqui, né? E quem vai falar melhor com vocês a respeito, né? Sobre a medicação é a Lelina e Vaz, não é isso? Isso. Nós estamos aqui com uma variedade de medicamentos, né? Pronto para atender todos os nossos pacientes. E eu estou aqui também para estar auxiliando da melhor forma, esclarecer qualquer dúvida, né? E estar recebendo e dispensando os medicamentos da melhor forma possível. A UBS aí reformada, você acredita que vai melhorar aí nos atendimentos? Com certeza. Agora o atendimento vai ser muito melhor. A localização da farmácia está melhor. A distribuição dos móveis, a disponibilidade dos medicamentos também, né? Estão em uma apresentação muito melhor do que era antes. Parabéns ao prefeito Margem Júnior, secretário de Saúde Gustavo, todo secretariado envolvido, entregando UBS, né? No setor oeste. Investir na saúde, é isso que o povo quer. Investimento na saúde, na educação, na infraestrutura, né? No próximo programa vamos trazer mais notícias para vocês. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. Que Deus Pai Todo-Poderoso, Ele venha te abençoar. Você, a sua família e a minha família também. Que não falte nada no seu lar. Que o amor venha sempre prevalecer no seu coração e no seu lar. Amém? Que Deus te abençoe. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? 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 Obrigado.